E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui no canal War Machine Gamer. Meu nome é Cassiano e trago para vocês mais novidades aqui no global galera, é isso mesmo. Chegou o novo banner e novidades aqui para vocês, eu vou estar apresentando neste vídeo para vocês. Mas antes de tudo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo do canal. Deixa o teu like no vídeo que o teu like é importante, ajuda bastante, compartilha esse vídeo com teus amigos e é nóis. Pessoal, chegou o novo banner Kula Diamonds. Olha que top mano, muito show né, adorável Kula chegou aqui. Essa personagem incrível aí, com mais três Kulas aí neste banner. Certo pessoal? E também a Senhorita Zero que já havia chegado aqui no global também. Mas eis a dúvida pessoal, depois destes dois banners, será que vai vir um banner top assim como Nemlis? Galera, eu estou muito na dúvida sobre isso pessoal, porque chegou estes dois banners que são muito bons, mas Nemlis deve estar muito próximo de chegar no global pessoal. Então mano, se você não tiver interesse nesses dois banners, segura os teus rubis que ele está próximo de chegar aqui no global. Certo? Mas antes disso também vai estar chegando aí pessoal, provavelmente daqui a dez dias, estará chegando a colaboração de Intama no global. Provavelmente depois destes dois banners aí, da Kula e também do banner da Senhorita Zero, chegará aí provavelmente a colaboração de Intama. Com certeza vai ser eventos incríveis, mano, para a gente estar ganhando bastante rubi e aí ganhando bastante recompensas e ganhando personagens grátis da colaboração e isso é bom demais. Vamos conferir aqui esse banner, mano, da Kula. Então pessoal, como vocês estão vendo aqui, está com chance aumentada, certo? Sendo que a Kula de Halloween, a Kula traje de banho e a Kula de 2000 está aqui com 1% e a Kula Adorável está com 0,6. Certo pessoal? Vamos conferir aqui a principal personagem que é a Adorável Kula. Mano, ela tem habilidades incríveis, galera. Essa sua primeira habilidade aqui, vejam só, ela causa feitiço de frio por 7 segundos ao alvo, certo? E ao efetivar um ataque, causa dano de frio equivalente a 0, a 30%, causa dano a 30% do ataque a cada 1 segundo e reduz a velocidade de ataque e também a velocidade de movimento, tudo em 10%. Certo pessoal? Então essa primeira habilidade dela aqui é muito boa, mano. Sua segunda habilidade aqui, galera, olha só, ela torna-se imune por 3 segundos, então ela se torna imune por 3 segundos e tem 35% de chance de congelar o inimigo por 2 segundos ao término de uma habilidade bem sucedida, incluindo guarda. Certo pessoal? Então ela consegue congelar também na guarda do seu adversário. E mano, essa terceira habilidade aqui é uma das mais roubadas dessa Kula. Por quê? Porque se ela causa um dano adicional equivalente a 200%, mano, do ataque quando ataca um inimigo congelado. Então se o inimigo estiver congelado e você soltar essa terceira habilidade dela vai causar mais de 200% de dano de ataque, mano. Olha que top! E também consegue aumentar o ataque em 28% por 7 segundos. Cara, essa personagem é incrível, mano. Realmente ela é muito roubada. Tem aqui sua habilidade de golpe que causa dano frio, equivalente a 70% do ataque a todos os inimigos a cada 1 segundo por 7 segundos. Olha que top! Seus núcleos aqui, mano, seus núcleos também são muito bons. Ela obtém 1% de poder a cada 0,3 segundo na postura de guarda. Então quando ela está na postura de guarda, ela consegue ganhar 1% de poder a cada 0,3 segundos. E também consegue recuperar o PS em 1,6% a cada 1 segundo por 5 segundos ao atacar um inimigo na postura de guarda. Certo? E aqui no seu segundo núcleo aqui, ela consegue diminuir o ataque do atacante em 20% por 5 segundos. E quando a duração desses 5 segundos acabar, ela congela o alvo durante 2 segundos. Então, mano, ela é muito roubada. Ela tem duas formas de congelar. Essa do segundo núcleo é aquela da habilidade dela. E ainda tem uma habilidade que causa dano em cima de congelamento. Isso é muito roubado. Sua habilidade de líder aqui aumenta o ataque de lutador de elemento roxo em 40 e a def e a def em 10. Ela é uma personagem de tipo equilíbrio de elemento roxo. Certo, pessoal? É uma personagem muito top, incrível. Então, mano, aí você me pergunta, Cassiano, vale a pena você investir nessa Kula adorável? Vale, mano. Ela é muito forte. Vale muito a pena sim você estar adquirindo ela. Certo, pessoal? Então, galera, essas são as novidades que chegou. Você também, através desse banner aqui, você fazendo suas invocações, você vai poder estar adquirindo a Kula de Halloween. Sendo que você já consegue adquirir ela lá nos bilhetes grátis AS que chegou aqui no Global, né? Que são duas versões, certo? Você consegue adquirir ele lá. Tem a Kula aqui, traje de banho também, que você consegue adquirir lá. E tem a Kula aqui, a mais fraquinha, que é a Kula tradicional. Certo, pessoal? Então, são essas aí que chegaram pra nós. Tô falando, pessoal, aonde você consegue adquirir aqui. Essa aqui é a super missão, certo? Que você consegue adquirir aquela Kula lá de Halloween. Só você completar aqui as missões diariamente, você vai estar completando aqui e ganhando tanto a Kula, quanto também o seu especial. Tanto a Kula de Halloween, como também a Kula de traje de banho, que tá aqui também. Certo, pessoal? Então, você consegue estar adquirindo ela aqui. Mais adorável Kula, mano. É muito forte. Vale muito a pena você adquirir. Eu vou estar fazendo algumas invocações aqui. Certo? Espero que eu consiga. Ai, ai, mano. Olha meus diamantes, mano. Meus diamantes não, meus rubis. Tô com 1.400 rubis, cara. Pra fazer invocação neste banner. Caraca, mano. É, o cara tem que... Não, tem que ter muita sorte pra poder adquirir um personagem bom aqui, né, mano? Tem que ter muita sorte pra poder adquirir com um pouco de rubi desse. Vamos ver aqui. É, mano. Tudo... Tudo amarelo. Aqui não veio nada de bom. Nada, nada, nada de bom. Já vou pular aqui, né? Não veio nada de bom. Já pra gente não perder o tempo. Show. Agora eu vou fazer uma invocação aqui, mano. De 1 em 1. Tô com 500 ali. Ainda vou gastar só pra... Né? Vai querer a gente te dar sorte, né, mano? Vai dar umas cagadas aqui nos vídeos. Quando eu tô fazendo vídeo que... Eu nunca vi, mano. Eu nunca vi. Tem umas vezes que... Vamos só ter mais um aqui. Será, mano? Será? Caraca, mano. Vai ficar nem um vermelho, pelo menos. Vai vir nem uma culazinha por aí. Nem uma 2000. Então, mais um ainda tem... Me dá pra fazer mais 3 invocações, né? Com essa. Vamos lá? E aí? E aí, rapaz? Fica vermelho, pelo menos, rapaz. Não faça aí, ó. Sua. Não veio não, mano. Aqui também não veio. É. Não vou dar essa sorte toda, não. Hoje, não. Cadê? Só amarelo, mano. Sério? Não tá tão difícil assim de invocar essa cula. Caraca, mano. Não vou conseguir nada, não, aqui de bom. Então, eu, galera, quero desejar pra vocês uma boa sorte. Que vocês consigam aí... Essa cula, adorável cula, certo? Pra vocês. Que, mano, ela é muito top, família. Sabe o que é top? Top demais. Vale muito a pena você ter ela na sua coleção. Eu vou farmar mais diamante, certo? E vou tentar adquirir essa cula aí pra mim. Beleza, pessoal? Então, galera, essa novidade que chegou. Espero que você aproveite esse banner. E que você consiga ela, mano. Então, pessoal. É nóis. Se você conseguiu, mano, faz o seguinte. Se você conseguiu, deixa aqui nos comentários. Você já conseguiu a senhorita zero? Você conseguiu aí pegar a cula? A adorável cula? Deixa aqui nos comentários que eu quero ver aí quem foi o sortudo desses dois banners aí que chegaram incríveis. Então, mano, antes de tudo, se inscreve no canal, mano. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Ativa a notificação antes pra você não perder nenhum conteúdo de qual que eu vou, tá? Deixa o like no vídeo que o teu like é importante. Ajuda bastante. Compartilha esse vídeo com os teus amigos. E é nóis. Tamo junto. Valeu. E até o próximo vídeo. Fui! E aí 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 Tchau, tchau.